Bate-Papo de hoje, Miguel Falabella, Tom Cavalcanti, vem aí, sai de baixo o filme, então aguardado, não é isso? Acho que sim, para nós foi uma experiência muito bacana de nos reencontrarmos, depois de 17 anos, juntar essa gente toda com uma outra linguagem, que é cinema, mas ao mesmo tempo tendo que manter a linguagem original, para não frustrar o público. Então, a quebra de quarta parede, um improviso, e aí foi maravilhoso, porque no primeiro dia de filmagem, a gente estava discutindo que Araci falou que só ia fazer três dias, e a primeira cena que nós filmamos foi a cena dentro do ônibus. Esse aqui olha para mim, e começa com o assunto da Araci, só fazer três dias. E aí eu falei, e foi. É tipo assim, eu vou jogar bomba para ele, porque eu sei que ele tem coragem de falar, cheio de luz, aparato, certo, para queimar uma cena daquela, eu joguei para cima dele, e disse assim, é uma fofoca para descontar. E aí, pronto, e aí a Cris ficou assim, aí eu até falei, Cris, você não vai usar nada disso no final, né? E aí ela falou, eu botei tudo, eu falei, espertamente, porque isso é a linguagem do... A linguagem era essa, né? Aquela cena que o Lucinho está morto, que eu digo, não sei o quê, é uma tristeza fazer cinema no Brasil, é muito pobre, não é Lucinho? Eu ia falar, é. O que a gente adorou de ver no Sá de Baixo também era um pouquinho do final. Claro. Os erros, os erros, assim, né? A gente morria de dar risada, tinha essa brincar sua com seus improvisos, o seu também, com seus cacos, que o cinema tem lá, esses bastidores aí. Pois é, a gente incorporou isso na dramaturgia, já que foi tão problemático escrever um roteiro, né? Um roteiro que, se você pegar o meu roteiro original, ficou muito pouca coisa, porque a massa cabrita faleceu. A Cláudia Gimenez desistiu, a Araci só fez três dias, o Luiz Gustavo ficou doente. Então a gente foi... Mas isso deu uma graça e uma coisa que nós tínhamos no passado. É, e uma vontade de fazer. Sem contar que, assim, porteiro, porteiro é você. Toda brincadeira de porteiro vão lembrar do seu personagem. E o genro trambiqueiro é o seu também. A memória afetiva volta mais uma vez. Esse resgate. E esse psicótico, né? Porque não mudou, né? Os cacos antigos no Brasil continuam. São presos hoje em dia, então não ficam presos, mas naquela época não eram. Tem ação, essa. Não eram presos, né? Hoje em dia, o caco, ele cresceu, né? Ele é um bandido maior. O que tem de denúncia envolvendo, né? O genro do fulano, do político que estava participando, é a realidade. Mas é, né? É isso. O filme retratou isso. Ou o porteiro que viu a mala subir cheia de dinheiro e ficou quieto, né? Não, bem. Não, e essa coisa de todo mundo querer se dar bem, né? O jeitinho. Um querer passar a perna no outro. Eles todos querem um passar a perna no outro. Quer dizer, é um país de alucinados. Vamos fazer um convite, 21 de fevereiro. 21 de fevereiro, em todos os cinemas. Sai de baixo o filme, matando as saudades da família do Arosti. É isso, gente. Obrigado, obrigado. Obrigado a você. Obrigado, obrigado.